Pelo menos 400 pinos de cocaína, esse foi o resultado da incursão da polícia militar na rua Quirino Eugênio, bairro Santa Cruz, em Caratinga. Dinheiro também foi encontrado com um suspeito de prática de tráfico de drogas no local. Sargento Cruz comandou a equipe da PM na ação. A polícia militar recebeu denúncia anônima de que o menor estaria no local realizando tráfico e lixo de drogas. De posse dessas informações, ressaltando ainda sobre a denúncia que foi repassada para a equipe, esse menor utilizava dois pontos para poder fazer esse tráfico de drogas, que seria a construção e um veículo estacionado em via pública, aparentando já até estar abandonado há algum certo tempo. E de posse dessas informações, a equipe policial deslocou até o local e logrou ali êxito na abordagem do menor. Durante busca pessoal, foi encontrado com ele, no bolso da bermuda, a quantia, certa quantia em dinheiro. E a equipe deslocou nesses locais denunciados, né? E durante varredura ali naquela construção, foi localizado uma quantia em dinheiro e vastos microtubos contendo substância semelhante à cocaína. Já no veículo, durante busca no interior, foi localizado mais dinheiro, certa quantia, e ainda mais microtubos contendo substância semelhante à cocaína. De acordo ainda com o sargento Cruz, o menor apreendido é reincidente na prática de tráfico no bairro Santa Cruz. Sim, ele já é conhecido no meio policial, por diversas vezes já foi preso, até mesmo pelo crime de trava de drogas. O sargento destacou que, mais uma vez, a ação bem-sucedida da Polícia Militar teve como ponto de partida uma denúncia anônima. É de suma importância a população contribuindo com a Polícia Militar e, certamente, através disso, nós conseguimos, né? A Polícia Militar consegue entregar um serviço de qualidade, proporcionando para a população uma sensação de segurança. A Polícia Militar é um serviço de qualidade, proporcionando para a população uma sensação de segurança.